Ao vivo, bom dia, bom dia, bom dia. Vou esperar o pessoal entrar, quem estiver assistindo depois, passa para frente. É muito especial, os alunos aqui do CONSA. O Légio é uma senhora parecida, ali está professora. Isso é muito importante para mim. Você é uma arte perfeita do mundo. É, é uma iniciativa maravilhosa, estamos conversando. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, eles têm uma carta para ler, então faço questão de documentar. Para quem me acompanha já faz um tempo, sabe da minha queda por crianças, por adolescentes e por aí vai. Eu acho que realmente esse é o público que a gente tem que direcionar as nossas ideias, para que eles plantem, colham essas nossas mudanças que a gente tanto quer. Então é nessas cabecinhas aqui que está a diferença. Não é na minha, não é na da professora, não é do cara... Olha qual é o seu nome, irmão. Moisés. Não é do Moisés, está tirando as fotos ali. É na cabecinha de vocês que está toda a mudança. Eu espero que vocês façam um pouquinho, ou muito melhor do que a gente faz hoje. Tá bom? Esse moleque aqui é especial também. Fábio, Fábio, Fábio. Pai dele, grande amigo, professor de educação física. Puta, o amor que eu tenho por você, Fábio, para a sua família, depois eu falo. Mas enfim, estou muito feliz, porque, cara, criança dessas ideias e tal, acho muito, muito legal. Quem me conhece sabe aí. Vamos lá. Então, a gente vai filmar. Tira essa parte do angular só. Sim. Por onde a gente começa? Bom, falar dessa parte, que é uma parte emotiva, vamos falar de negócios. Alguém está me ligando agora. Brincadeira, né? Oi? Enquanto isso, eu vou limpando a lente aqui. Espera aí, a gente está fazendo a live, tá bom? Aê, melhorou. Uma montanha, segurando, você está ali. Que nininho, vocês viram aí ou não? Eu não. Vocês vão ver, ele pega vocês todos assim com o braço. Por isso é uma montanha. Por isso é uma montanha. Vamos lá, gente, bom dia então agora, formalmente dizendo. Aqui é a Natália, professora, é sexto ano, né? Sexto ano. Sexto ano. E como é que foi essa iniciativa de receber um contato, dizendo que você aceitaria receber essa turma aqui, alguns representantes, né? Que tem mais gente, não dá para atrasar todo mundo. Muita gente, é uma galera. Muita gente queria vir. E, ô, o que que é isso? Opa, opa, opa. Agora eu gostei. Opa, opa, opa. Agora eu gostei. É isso, vamos sair da dieta, vamos sair da dieta. Estamos ao vivo ali, tá, Rafael? Tá ao vivo? O mais legal do Rafael sabe o que é. Ele vem com essa carinha aqui, trazendo isso aqui, ó. Vem cá. Mas ele come isso todo dia aqui no gabinete. Todo dia ele está comendo passapé. Mentira, eu comprei só por causa que eles vieram hoje. Gente, sabe que ele disse que ontem, ontem, escuta essa. Ô, sabe que ele é filho do professor meu? De amigo, eu não sabia, uma surpresa, sei lá. Ontem a gente fez um making-off de fotos aqui em cima. Ih, tem que expor, cara. Nossa vida é assim, é transparente. Aí tiramos umas 400 fotos, eu e ele, em várias posições, o vento batendo. Está charmoso. Aí hoje, eu recebi o mensagem da Andressa, está filmando com você. A gente vai ter que refazer todas as fotos. Porque ele não gostou do penteado, ele não gostou da barriga dele. Eu sei fazer poucas coisas na minha vida. Uma delas é me vestir bem. E eu estava com uma camisão que não pode usar por fora da calça, que ela fica aberta. Eu não gostei das fotos. Eu estou gravando para o teatro, está bonito. Agora eu coloquei combinando aqui para o teatro. Muito bem. Claro, estou até combinando para eu ir até a escola em janeiro, para juntar, te dar uma palestra lá com outras turmas. Porque muita gente queria vir e não pôde vir por causa de uma limitação. Vou pedir desculpa ao professor de ciências, eles vão aqui se atrasar para a aula. Professor, professor Daniela de ciências, me perdoe, eles vão chegar um pouco atrasados. Está muito trans na cidade, tá bom? Bom, vamos lá. Professora, se quiser falar, explicar como é que é a iniciativa. Vamos lá. Felipe, então, o Ponsa, ele tem um trabalho bastante importante de escrita. No colégio, né? Que é um trabalho que promove a escrita de gêneros diferentes, então, ao longo do ano. E o sexto ano recebeu um desafio aí muito importante no terceiro trimestre do ano, que era fazer cartas, mas não qualquer carta. Precisava ser uma carta de solicitação. Então, é um gênero ali importante que prepara para uma escrita que vem no sétimo ano também. Que bacana. E aí a gente começou a falar sobre essa questão da solicitação para pensar nos destinatários. Quem seriam esses interlocutores, né? E aí surgiu a ideia de falarmos com os vereadores. Porque muitas vezes a gente, nas nossas discussões ali em sala de aula, o que a gente percebeu é que a figura do vereador, ela fica muito esquecida. Ela fica apagada, né? Então, a gente pensa nas instâncias superiores. Brasil, etc. Exato. Mas o vereador, assim, a gente não sabe muito bem o que, ou não sabia o que fazia um vereador, qual é a importância. Então, quando a gente tem uma ideia que pode se tornar um projeto de lei, quem sabe, né? Qual é o caminho a ser seguido, né? Então, o que a gente precisa fazer. Então, a gente investigou um pouquinho isso, quais são os caminhos até que uma ideia compartilhada, ela possa se tornar uma lei, ou um dia. E aí a gente resolveu, então, que os nossos destinatários seriam os vereadores aqui de São Paulo. A turma fez uma pesquisa no site, né, da Câmara dos Vereadores, para conhecer um pouquinho da biografia de vocês. Então, eles tinham uma tarefa ali um pouquinho mais difícil, que era encontrar um interlocutor que tivesse relação com a ideia que eles queriam compartilhar, né? Então, quando o Henrique fez o comentário dizendo que você tinha trabalhado no Ponsa, veio essa questão do seu envolvimento com a área de esportes, mas a gente sabe também do seu envolvimento com a causa animal, né, de proteção animal. E quando eles produziram esse texto, ele tem versões de escrito. Então, fazem um projeto de texto, depois passa para uma revisão, primeira versão do texto, na segunda, né, para que a gente aprimore bastante essa escrita. E aí, lendo esses textos, uma das temáticas que mais apareceu foi a questão da proteção aos animais. Eu, pessoalmente, fico muito feliz porque eu também tenho envolvimento na causa lá em Campinas. É interessante observar a consciência deles em relação aos animais que estão na rua, né, aos animais abandonados. Eles trouxeram uma consciência ali muito importante nas cartas que eles escreveram. Que legal! Então, dentro dessas temáticas, tem muita coisa aqui dentro dessas cartas que a gente trouxe, né, são quase 200 alunos, tem assuntos diversos. São vários casos, isso? Isso, cada um escreveu para um vereador específico. Ai, que legal! Então, eles puderam fazer uma carta individual, né, uma carta de solicitação individual. E aí, o projeto cresceu, cresceu, quando a gente recebeu a sua resposta, né, dizendo que eles poderiam vir aqui para a gente entregar as cartas aqui na Câmara pessoalmente, né, e conversar um pouquinho. Aí, a gente fez um trabalho um pouco maior que a escrita de uma carta aberta. Então, cada sexto ano foi contribuindo um pouquinho com o texto. Cada uma das turmas. Isso, cada uma das turmas, né, um foi modificando o texto do outro, um trabalho colaborativo de escrita. E é uma carta aberta que a gente pretende deixar no site da escola. A gente trouxe uma versão aqui em peça para a Laura fazer uma leitura, se for possível. Claro, vamos lá! Porque eu acho que o que ficou maior do projeto é essa vontade de serem ouvidos. Eu acho que é isso que eles reivindicam nessa carta. E é uma coisa que a gente fala bastante aqui, né, as pessoas precisam entender, e vocês precisam entender, tá, ó, eu tô todo mundo olhando para o bis. Tá todo mundo olhando para o bis. Passatempo. Eu achei que vocês vieram aqui para me ver, não para ver o bis de um passatempo. Nossa senhora, vamos lá. Vocês precisam entender. Eu acho que o bis é uma surpresa, né? Eu vou te sentir essa aqui. Mas a melhor que você vê é que mesmo assim o bis está valendo mais. O que é isso que eu vou agora? É natural mesmo. Vou falar que o chocolate, também só cheirou, o chocolate é cheiro bom, eu sei que eu passei perfume. Vamos lá, vocês precisam entender uma coisa. Que vocês, isso eu digo para o público, mas já que foi essa temática, vocês precisam entender que o político, não só o vereador, o deputado, todos do executivo, eles precisam das pessoas, eles trabalham para as pessoas e têm que construir com as pessoas. Então a gente aqui, já, cara, se a gente fosse contar, né Rafa, quantas centenas de reuniões a gente fez esse ano, centenas, recebendo pessoas de organizações, de ONGs, de associações, pessoas comuns, do povo, normal, fosse oito e vieram tomar um café e falar de um problema que eu vi, que eu acho que tem que melhorar na cidade. E, pasme, né? A gente tem muitas ideias que a gente constrói com base de uma pessoa que vem desabafar aqui com a gente. Ela vem falar de um problema, de uma necessidade, de uma coisa que ela pensou, que ela falou... E isso, é claro, é o que acho que até é o que vocês vão trazer para a gente. A gente pega, a gente recebe, a gente analisa isso, tem uma equipe grande aqui que analisa a questão de direito, que é a questão jurídica, a questão da política, tem toda a parte de procedimento, como fazer uma lei, então são várias etapas. Mas elas nascem do mesmo fórum, ideias. Então vocês vão entender que aqui em São Paulo pode ter uma lei que vai partir da cabecinha de vocês. Uma vontade sua, uma necessidade que você viu, uma ideia que você discutiu com seu pai, com a sua mãe, alguma coisa que você viu na internet, que a gente pode trazer para cá e começar a construir. E isso não tem obstáculo nenhum. Então a gente sempre falou isso na época da campanha, quando a gente foi se candidatar e tal, que as pessoas teriam o passe livre aqui, o gabinete aberto, para chegar e fazer essa política com a gente. Essa é a nova política que a gente acha, que é realmente uma coisa de ouvir as pessoas e construir com as pessoas, principalmente em casos sociais. Então eu acho que é um novo movimento que a gente está tentando construir. Espero que vocês no futuro, se vierem participar disso, seja de forma direta, seja direta, seja quem, sabe, aqui alguém virando vereador ou que não, trabalhando em outras coisas, que vocês participem desse processo todo. Tá bom? Então por isso que eu sou muito feliz por isso, por vocês estarem aqui. Quer ler a sua carta? Claro. E depois a gente vai conversar mais coisas, a gente vai sair para a CPI, já avisando aqui o pessoal, ó, vocês vão acompanhar com a gente a CPI um pouquinho. Tá bom, professora? É uma CPI de maus-tratos aos animais, a gente vai ter algumas entrevistas, etc. Então vocês acompanham um pouquinho e depois a gente conversa um pouquinho mais, tudo bem? Mas é legal para vocês terem essa experiência de ver no plenário como é que isso funciona. Acho que tudo bom, ótimo, né? Certo? Vocês aceitam o convite? Sim, claro. Tá, vamos lá. Então é uma carta, valeu uma carta, é isso? Isso, que é uma carta escrita. Representa meio que a ideia toda. É, essa também é o que todas as turmas escreveram, para não escrever um pouquinho. Certo. Posso começar? Pode começar. O ano de 2021... Quer tirar a máscara para ler? Tá bom, melhor. Vamos lá. Pô, que não estava maquiada, está maquiada, está com batom. Eu falei que sabia que tinha algum motivo para estar maquiada. Ah, então tá bom, vai lá. Então vamos lá, essa carta é muito importante, pessoal. Presta atenção aí, para vocês verem como que a boa vontade, o trabalho, o estudo, o interesse e as coisas de bem fluem muito bem. Vamos lá. O ano de 2021 foi desafiador, especialmente para nós, jovens estudantes. Ainda que sejamos privilegiados e tenhamos acesso a inúmeros recursos tecnológicos, não foi nada fácil nos adaptar às novidades trazidas pelo período de pandemia. No entanto, coragem não faltou. Do alto de nossa juventude, encaramos um importante desafio de escrita. Nos últimos meses, fomos incentivados a exercer nossa cidadania através da escrita de cartas aos vereadores e as vereadoras de São Paulo. Mas, afinal, o que faz um vereador? Como podemos ser bons cidadãos antes mesmo de termos um título de eleitor? Foi em busca de respostas para essas perguntas que reconhecemos a importância de acompanharmos os acontecimentos da política nacional. Mais do que acompanhar, entendemos que as regras, leis e normas de conduta é fundamental para que sejamos conscientes das decisões que afetam a vida em comum. Assim, em nossas cartas, escrevemos sobre os mais variados assuntos, desde questões relacionadas à infância e à juventude até as mais inesperadas, como respeitam o direito das mulheres, a persistência da violência no trânsito, a valorização da prática de esporte nas escolas, a garantia de direito dos idosos, o cuidado com a população de rua, ou seja, a população que está na rua, e especialmente a situação dos animais abandonados. Tentamos, nas linhas que ocupamos com nossas ideias, compartilhar perspectivas diferentes sobre os problemas observados. E ainda que a nossa palavra tenha pouca importância para algumas pessoas, por sermos jovens e inexperientes em determinados assuntos, constatamos que muitas situações poderiam ser solucionadas de forma objetiva, desde que vistas com clareza e seriedade por quem se propõe a resolvê-las. Ainda nesse sentido, é de suma importância salientar que somos eleitores em potencial. Enquanto não completamos 16 anos, já temos um importante poder de influência entre nossos familiares, os quais já podem votar e escolher seus representantes. Não ouvir as crianças e jovens, portanto, é desconsiderar futuros eleitores que carregam uma vontade sincera de contribuir para que mudanças necessárias e urgentes aconteçam. Isso porque não nos falta algo fundamental, sinceridade, virtude que muitos adultos vão perdendo ao longo de suas vidas. Seja por medo do julgamento alheio ou para seguir determinados padrões, a fim de não quebrar expectativas alheias em relação ao que pensamos e dizemos. A sinceridade se perde e o que poderia ser simples se torna complexo, cheio de complicações que só provocam lentidão na solução dos problemas. Por isso, constatamos que, diante de um problema coletivo, compartilhar sugestões com vereadores e as vereadoras de nossa cidade é essencial para que cada um de nós se reconheça como parte da sociedade em que vive, interferindo para que as autoridades responsáveis levem adiante aquilo que pode solucionar os problemas de tantas pessoas. Deste modo, é necessário que sejam oportunizadas situações em que crianças e jovens possam participar de atividades que envolvam política e cidadania. Precisamos ser estimulados a opinar, compartilhar e fiscalizar. Mas, para que isso ocorra, entendemos que deve haver maior disponibilidade e interesse dos senhores do Poder Legislativo em se aproximar das crianças e dos jovens para ouvi-los com atenção e respeito. Essa interlocução, certamente, tornaria nosso percurso de aprendizagem mais significativo e traria benefícios para a comunidade que nos cerca. Cordialmente, estudantes do sexto ano do Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida, o CONSA. Uau, meu Deus do céu! Pode contratar vocês todos como meus assistentes? Você está demitido, Rafael! Está demitido! Fala melhor que a gente, poxa vida! Quando eu for no plenário lá, a sua oratória, quando tiver que falar no microfone, eu te ligo, peço licença para a professora de ciências de novo. Você vem aqui. Eu tenho ciências. Eu não tenho nada, basicamente, porque eu estudo de tarde, só que eu estudo sem. E eu tenho um negócio lá de não sei o que a professora está fazendo agora. Parabéns pela oratória. O cara está muito, muito legal. Nossa, que bacana, que emocionante ver isso. Um momento muito importante para mim. De verdade, principalmente a parte que começa, não ouvi-los, é um desprezo do futuro. E, principalmente, vocês têm alguma coisa, uma coisa, principalmente, que a maioria dos adultos não tem, que é a sinceridade. Essa parte é absurda. Eu quero pegar essa cara, quero publicar isso daí. Vocês me deixam? Claro. Realmente, é isso que a gente vê em vocês, né? Isso é realmente... Olha, muito feliz com isso. Muito obrigado. E a gente agradece muito a oportunidade, né? A Carol quer entregar uma lembrancinha que a irmã Priscila assinou. A irmã Priscila é... Diretando, ela é diretora. Então, mas há muito tempo. Já. Eu sei que ela não lembra... Acho que ela não vai lembrar de mim, né? Mas, enfim, eu lembro dela. Ela deu uma lembrancinha. Quase bem. Para quem não sabe, não falei isso no começo da live, né? O CONSA, colégio da Nossa Senhora Aparecida, ele fica ali em Moema. Eu estudava no COMPA, que é o colégio da Companhia de Maria. Também o colégio de Freire, igualmente o CONSA. E eu, o Danilo, amigo meu, um dos meus melhores amigos, Danilo Guedes, o Thiago Lourenço, a gente morava em Moema, no Campo Belo e tal. A gente saía da nossa escola do COMPA e passávamos em frente do CONSA. Tinha muitos amigos, muitas amigas lá. Então, a gente viveu todos os dias, no final, era meio de meio, uma hora, a gente estava na porta do CONSA para farofar lá, conversar, para focar. Depois a gente ia para casa. Tivemos muito campeonato de futebol, interclasse, o pai dava aula lá também. Então, tinha uma rivalidade com o CONSA, a gente jogava, depois ficou todo mundo com um amigo, era muito legal. E depois, quando eu estava em educação física, eu consegui um estágio no CONSA. Então, eu fiquei lá trabalhando. Depois eu fui para o Celfran, na verdade, academia, e dei aula para idosos de corrida. A gente saía de lá do CONSA, ia com 30, 40 idosos. Eu e uma outra professora, a gente ia para o Parque Ibirapuera, dar aula de corrida, caminhada para idosos. Além de trabalhar o dia inteiro com basquete, futebol, pegar desde, sei lá, 5 anos de idade, até o terceiro colegial, que eram os rebeldes, só dava trabalho para a gente. Então, tem uma ligação com o CONSA muito legal, muito legal. Por isso que em janeiro eu estarei lá, com certeza. Obrigado. Obrigado, agradecemos imensamente por acolher os estudantes do sexto ano, dedicando seu tempo e conhecimentos, compartilhando com eles suas experiências. Que Nossa Senhora Aparecida derrame bênçãos e graças sobre você e sua família, com carinho e preces, Priscila Rosseto. É a irmã Priscila Rosseto, diretora do Colégio Franciscano. Nossa Senhora Aparecida, o CONSA. Muito obrigado, irmão, muito obrigado a todos aí do colégio, todo o meu carinho aqui externado nesse vídeo, nessa fala. Espero que você mostre, assim como você mostre para os pais também, para o seu pai principalmente, acabou que eu vou dar um recado para ele aí. Ô, Fábio, que saudade, hein, Fábio? Ganhamos tudo na escola, hein? Eu era o capitão do time dele, então eu adorava, né? Ele não me tirava, então eu ficava jogando o jogo inteiro e ganhamos tudo. Vamos lá para a CPI, vocês vão com a gente? Ah, tem as cartas aqui, ó. Todas as cartas estão aqui? Todas estão aqui. Até que horas podem ficar aqui com a gente na Câmara? Não, pra sempre. Não, 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 não isso. Até que horas vocês podem ficar aqui com a gente? A gente pode. Ah, eu queria morar aqui. Pra verificar na escola. Tá, mas vocês vão lá um pouquinho com a gente, né? A gente vai conversando no corredor. Você quer morar aqui? Sim. Meu Deus, com a sua oratória, você pode morar em qualquer lugar, porque no meu coração você já mora. Meu Deus, olha isso aqui, gente. Quantas cartas tem aqui? Nossa, quase 200, né? Aqui na frente estão as minhas. Que legal. Porque estão divididas por vereadores, é isso? Na última. Eu acho que a gente deixou bem aqui na frente. É que tem uma coisa muito interessante pra você, mas a gente foi ver se ela aqui. Tá, aqui são vários vereadores. Tudo bem, claro, as minhas estão na frente. Olha que privilégio, olha que privilégio. Dá uma olhada a vocês aí, se eu tenho leitura hoje. Eu e o Rafa, a gente vai viajar amanhã. A gente vai de avião, né? Amanhã. A gente volta depois de carro, depois vai de ônibus, né? Já temos cartas pra ler com todo carinho. O Rafael é pai, inclusive. Imagina a sua sensação também de ver isso. Ai, cara, meu Deus. Se eu tivesse filho agora, eu estaria pirado. Eu já sou quase pirado, né? Eu não tenho filhos, quero ir. Então, olha quantas cartas pra mim tem aqui? Ó, tem várias. Ó, tudo. Meu Deus. Deixa eu ver. Olha, pelo menos isso aqui. Mas aqui tem carta pra todos os vereadores. Gente. Vocês querem que a gente desligou? Então a gente pode deixar essa carta? Claro, a gente lá... Eu faço o seguinte. Enquanto vocês vão comigo, a gente vai de gabinete em gabinete. Pra entregar as cartas. Ai, eu não, eu não, eu não. Tá, então a gente desce na CPI. Eu só quero. Ó, eu vou fazer o seguinte. A gente desce na CPI. Aí vocês veem uns 10 minutinhos na CPI só. Aí o Rafa acompanha vocês todos e passa nos gabinetes pra entregar as cartas dos vereadores. Pode ser? Porque aí você já conhece em outros lugares. Dizem que o meu é mais legal, mais bonito. A energia aqui é melhor. Dizem, né? E tem lanche. Você acha que lá vocês vão deixar passar tempo? Tá de brincadeira. Tem todas as minhas aqui. Eu vou pedir pro pessoal separar o que é do Felipe e separar também pelos vereadores e a gente vai por andar. Que legal. Vamos descer comigo então, todo mundo? Cadê a gravata? Ó, pra vocês verem ao vivo. Ontem eu fiz meus trabalhos aqui com essa gravata. Não é legal repetir gravata, não é isso? É. Então eu vou trocar a gravata pra sair diferente. Vou colocar essa gravata chiquérria. Aliás, eu ganhei de uma seguidora, porque eu não lembro o nome dela. Você tá com a etiqueta aqui ainda, tudo bem. E aí vamos descer. Então vocês vão acompanhar a CPI. Pra você entender o que é a CPI, e o povo que tá assistindo também, existem os maus-tratos, infelizmente, né? Que é o que vocês identificaram aí. Vocês sabem o que é o problema. Vocês sabem o que é os animais de rua, que são abandonados, que são maltratados. E aqueles animais que tem dono. Só que o dono não cuida muito bem. Ele não dá o carinho necessário. Às vezes existe agressão. Às vezes existe o descaso, o abandono. Então a gente tá fazendo uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, e pra investigar por que que se dá tantos maus-tratos. Minha mãe fala muito disso, mas a mãe tá mandada, que é a advogada. Então, a nossa lei ainda é muito falha, é muito fraca, é uma lei muito branda. É diferente de um crime que é tratado de outra forma. Então ainda os animais estão ganhando espaço na mídia, estão ganhando espaço nas redes sociais, estão ganhando espaço nos plenários, nas câmaras de vereadores, no próprio Congresso Nacional. É uma luta que a gente vem traçando, e que principalmente as redes sociais, vocês, nosso trabalho que é exposto, por exemplo, nessa live ao vivo, isso contribui pra que a gente consiga dar conhecimento pras pessoas, que não é aquela coisa bonitinha que a gente pensa. Existe muita coisa feia que a gente tá tentando melhorar. Então a gente, nessa CPI, a gente investiga, a gente chama aqui pessoas da prefeitura, a gente chama delegados de polícia, a gente chama pessoas da imprensa, a gente chama ONGs, protetores de animais, que são pessoas que tiram os animais da rua, pra juntar tudo isso, ouvir, fazer questionamentos, interrogatórios, etc. pra tentar chegar e identificar onde tá o problema. O problema é financeiro, é dinheiro, as pessoas não têm dinheiro, por isso que elas maltratam, ou as pessoas realmente faltam um pouco de educação, falta um pouco de princípio, de valor. Vocês entendem? Então a gente vai ouvindo todo mundo durante um ano, por exemplo, até ano que vem a gente vai levar a CPI, todas as quintas-feiras, pra chegar daqui três meses, cinco meses, e identificar que na prefeitura tem um problema de atendimento de animais, pra fazer um projeto de lei que resolva esse problema. Também vamos discutir a parte da questão da falta de educação, de princípios, das pessoas que infelizmente maltratam, pra entender por que que se dá isso. E onde que a gente pode agir? É nas crianças? É na questão da lei? É deixar a lei mais forte? Então a gente vai traçando ideias com relação a isso, entendeu? Então vocês vão vir lá, a gente vai entrevistar uma pessoa que trabalha na prefeitura, trabalha com animais, e aí depois vocês, então, distribuem as cartas pros vereadores, e antes de ir embora, passa lá pra me dar um beijo. Fechou? Meio da CPI não tem problema, quero dar um tchau pra vocês, viu? E o Afro, depois que você descer, você passa na CPI de novo, com eles. Na hora de dar tchau. Tá. Eu quero dar tchau pra vocês, se eu estiver no meio da CPI, eu quero dar um tchau pra vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos com a gente, tá ao vivo. Vamos que vamos. E depois eu vou ler cada carta, eu vou publicar, tá vendo que eu tô falando aqui, ela foi embora, né? Não, tô aqui. Eu vou ler cada carta, vou publicar cada carta, pra que vocês tenham todas as suas ideias valorizadas. E agora vocês estão no meu banheiro aqui, ó, vem cá. O meu WC privativo. Olha onde eu tomo banho, vem cá. Cadê? Olha aqui, ó. Olha o chuveiro aí. Não, eu não moro aqui. Quase. Foi fora quase, né? Aqui é um chuveiro, com uma porta de madeira, fica aqui pra tudo alagado quando eu tomo banho, tá? Mas quando eu fico o dia inteiro fora, às vezes eu tomo um banho aqui pra dar aquela revigorada, sabe? Sim. Então é isso. Deixa eu arrumar minha gravata, boa gravata? O que você acha? Tá bom. Você acha que você combinou comigo? Aham. Tá legal. Obrigado. Tá mentindo pra mim, pra me agradar ou não? Não, não. Eu sou sincera, se eu tivesse feio, ia falar. Tá verdade, eu sou muito sincera. E você não é? Eu sou também. Ah, então tá bom. Tá bonito? A gente acabou de falar sobre a sinceridade ali na carta. É isso. Você acha que é a melhor a gravata escura, essa daqui? É essa. É essa. Então tá bom, senão eu vou trocar. Deixa eu pegar meu blazer aqui só. Vai, tá licença. E você tem comigo lá. Ah, cadê o fone, cadê o fone? Cadê ele? Aqui. O que eu falo? O que eu falo com seu pai, hein? No vídeo. Flávio. Puta, Fábio, a gente é amigo acima de tudo, né? Quantos anos que eu não te vejo, a vida aí tomou um rumo diferente. Tenho certeza que você tá orgulhoso, porque você... Brincadeira a parte agora, né? O Fábio, seu pai foi um pai pra mim também, né? Toda hora que eu tava na escola, ele cuidava de mim também. Virou um amigo, ia na sua casa, comia pizza com ele. Então o Fábio tem uma consideração muito grande pra esposa. E, poxa, vamos marcar esse... Vamos ver se semana que vem eu consigo ir lá. Na sua casa. Tá bom? O convite não é seu, Fábio. Você que lute. O convite é do seu filho. É, eu irei. É meu, é meu, hein, pai. É isso. É, você não manda mais aqui, não. Você não mandava em mim, porque você era o meu treinador. Agora você não manda mais. Vamos lá, então. Vamos descer, gente? Vou pegar a minha máscara aqui. Vamos lá, vamos acompanhar. Vem cá, vem aqui pro meio do gabinete pra vocês verem. Danilo, que visita gostosa. Vem cá. Conheci os alunos aqui do colégio. Tem um aqui que é filho, mas com um grande professor meu. Olha que delícia. 200 cartas pra vereadores eles escreverem, cara. Olha que legal. Esse aqui é meu advogado, gente. Meu advogado, assessor jurídico. Ele constrói projetos de lei aqui também. Então pra vocês verem como é que funciona o gabinete, que vocês devem conhecer, né? Ali vocês entraram pra um lugar privativo. E é pra você, se você quiser sair mais rápido e não passar que tiver muita gente aqui, eu vou pra lá. Ali é a minha sala particular. Aqui onde fica o Rafael, que é o chefe de gabinete. O chefe de gabinete, ele cune todas as questões do gabinete. Das pessoas, ele vê o andamento das coisas, ele constrói os projetos de lei. E vai me levando tudo, que senão eu não posso resolver tudo sozinho. Então ele divide com a equipe e me leva tudo. É meu homem de confiança, digamos assim. Ele é feio, mas ele é de confiança. Esse aqui é o Thiago, vem cá. Olha o Montanha. Levanta aí, Montanha. É o seu momento agora. Ah, mas eles viram. É o seu momento. Vem fazer a Montanha. Vocês estão com medo dele, não? Não, não precisa de ver ele, não. Ih, bonzinho esse daí. Ali é o Cadu também. Tá aqui. Esse aqui é o Cadu também. Ali é o Yannick. Enfim, cada um tem uma função aqui dentro. O Cadu cuida de parte mais social de eventos. O Montanha, ele é segurança também. Mas ele cuida aqui da parte social, que ele fala com as pessoas. Ele é muito gentil, muito educado. A Fernanda aqui, ó. É um braço direito nosso também. A Fernanda é maravilhosa. Ela que cuida da minha agenda. Ela que organiza tudo. Resolve meus problemas de banco. Marca exames pra mim, que eu não tenho paciência com aqueles negócios pra chamada. Ela marca pra mim tudo. O Thiago tá ali também ajudando a gente com a parte da política. Temos alguém aqui? Não. E aqui, vamos descer então? Vamos lá, gente. O gabinete vocês podem ver que é todo decorado com os animais. A gente resgata. E aqui, ó, por fim, tem essa sala. Vocês entraram assim. Então, vamos descer. Rafa, onde vai ser? Vai indo com eles aí? Peraí, vamos olhar aqui. Onde vai ser? Vamos lá, então. Vamos comigo. Opa. Essa. Essa. Gostaram daqui? O que vocês acharam? Nossa. É legal. É que eu tenho esse compromisso e eu não posso deixar disso. Não calma com vocês. Se eu pudesse cancelar, eu cancelava. Pra ficar com vocês aqui mais tempo. Mas é bom que vocês já vão ver como é que funciona, né? E ó, é ao vivo, né, gente? Quem sabe faz ao vivo, não é isso? Hum. Será que a gente vai entrar que tá cheio esse elevador? Acho que não, né? Eu deixei uma live na hora que eu li o... Eu preferi não perguntar antes. 600 pessoas. A média é de 600 pessoas. Pra essa hora se avisar, quanto andar lá? Primeiro. Primeiro? Primeiro andar. Quanto será? Vamos ver agora, vamos ver. Do outro lado. Do outro lado. Não, se eu tivesse avisado, eu teria que estar lá mais, muito mais gente. Se eu tivesse falado com a pessoa, eu tinha, mas fica bem. Mas ó, vou publicar no feed, aí vocês depois assistam, vejam lá com a sua família. A minha tia. Jura? Qual o nome da sua tia? Ó, vem cá, gente, vem, vamos aproveitar. Silvia, eu vou a Silvia. Silvia? Seu nome, qual que é? Carol. Carol. Então a Silvia, é tia da Carol. Cadê a Silvia? Peraí, vou dar um beijo pra ela. Primeiro andar. É, ela é pra X Maia. É lá mesmo? Exato. Silvia, tia da Carol. Cadê a Carol? Aqui. Ela é fã, ela acompanha o trabalho. Obrigado, Silvia, por acompanhar. Obrigado por dividir isso com a família, com ela. Espero que você possa vir um dia. De combina. Traz ela aqui um dia, tomar um café, depois que voltar a janeiro, tá bom? Obrigada. Vamos lá? Eu falei pra minha mãe agora, que eu já vim aqui, não saio nunca mais. Eu vou ficar vindo agora, vou abrir a carta. Então, vai ter uma hora que vai ter duas bilhas de carta, né? A bilha de carta e a bilha da Laura. Ó, aqui os nossos GCs, guarda-se. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, que coisa que você tá tudo bem? Maravilhoso. Tudo bem, filhos? Tudo bem? Tudo bem? Eu quero trazer 200 cartas pra vereadores com ideias de grande lei. Olha que coisa maravilhosa. Parabéns a vocês. Maravilhoso, né? Parabéns. Vocês querem sentar? Pode se distribuir ali, pode ser daquele lado, onde vocês quiserem. Fiquem aí uns 10, 15 minutinhos. Depois o Rafa tá chegando aqui e ele leva vocês pros gabinetes dos outros vereadores, tá? Bom trabalho de novo. Obrigada. Bom trabalho de novo. Obrigado. 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 Jaime. homage. Obrigado. Obrigado. A gente já conseguiu mostrar o que a gente pediu Que era na parte da escola Deixa eu dar tchau pras pessoas Eles querem ver a CPI Ah, querem assistir a CPI? Gente, então espera aí um segundinho que eu vou fazer uma ligação e já volto aqui, tá? Tá Tá bem? Vamos lá então Vamos lá então Alguns minutinhos aí de delay Questões de coro Agora vamos iniciar então Primeiro, fazer a chamada aqui Nominar os vereadores Vereador Felipe Becari, presente Vereador Arcelino Tato Vereadora Elita Eruel Presidente, presidente Estou a família Vereador Rodrigo Lula Vereadora Sandra Tadeu Presente Vereador Professor Toninho Véscori Presente, presidente E vereador Chechel Trícoli Presente Dessa vez Temos o pólio necessário Declaro aberto então A segunda reunião ordinária Da Comissão Parlamentar de Inquérito Com a finalidade de apurar irregularidades Na comercialização e maus-tratos de animais Subestes, grande porte, domésticos e domesticados em áreas públicas Estabelecimentos clandestinos, criadores, estabelecimentos comerciais Inclusive o comércio de animais por meios eletrônicos no âmbito do município de São Paulo Processo RDP nº 002 de 2021 Informo que essa reunião está sendo transmitida através do contato da Câmara Municipal de São Paulo De dar aula, direcionar lá, inclusive Com a professora de educação física Então, faz parte da minha história Eles escreveram cartas, vereador Para todos os vereadores São 200 cartas, né? 200 cartas que eles trouxeram hoje Estão agora se preparando Estão lá em cima Para depois que eles acompanharam 10 minutinhos aqui Eles distribuírem para cada E vão em cada gabinete Para distribuir essas cartas Direcionar os vereadores com ideias, discussões Para originar aí projetos de lei Então, sintam-se em casa Muito bem-vindos mais uma vez Estamos no gabinete Mas aqui, então Num evento oficial aqui Na Câmara Municipal Uma CPI Vocês estão aqui apresentados Para que vocês sejam felizes Nossas futuras vereadoras Fala assim, ó É só ver oratória Delas e tudo O que é que fala A parede é de ideias Sabe o que foi legal, vereadores? Ela deu uma das cartas Uma carta geral Para a gente lá Eu estou fazendo uma live E elas falam assim Poxa Não desprezem O que nós temos Que muitos adultos não têm Sabe o que é? A sinceridade Então as nossas ideias realmente Devem ser ouvidas E claro Aqui na Câmara Municipal Fala o nome de todos os vereadores Professora Natália Muito obrigado Vocês seremos ouvidos sempre Certo? Já fiz a referência? Posso começar a trabalhar aqui? Então vamos que vamos O presidente de Jesus está presente O vereador Rodrigo Goulart Bom, então vamos aqui É só registrando aqui a presença Os membros da casa E os convidados Aqui as procuradoras Doutora Ana Helena Doutora Camila Moraes Aqui da Câmara Municipal São Paulo Consultor de SGP 52 Sr. Edinei Aracaki Cuscuma E o representante do Conselho Regional de Medicina e Veterinária Sérgio de Vida Doutor Rafael Marco Vlete Amoi Assim que fala Então, bem-vindos Obrigado por estarem aqui No comentário Presenciando E cumprindo os nossos trabalhos Vamos lá então Hoje temos uma oitiva De uma pessoa Deixa eu botar aqui Se eu não vou te ver Do lado Temos aqui então Oitiva dos convidados Hoje a senhora Ana Elie Xavier Ela é coordenadora De saúde e proteção Ao animal doméstico Da COSAP E virá acompanhada Do médico veterinário Doutor Daniel Leite da Silva Que é assessor técnico Da COSAP Muito bem-vindos Antes de mais nada Obrigado pela presença Obrigado pela confirmação Por contribuir Oituras da CPI Como todos sabem Construir uma política pública Melhorar as questões animais Combater os maus tratos Já só Nossa sociedade Nossa cidade Há muito tempo Então a gente é uma CPI Muito bem direcionada Com muita calma Pretendemos ao longo dos próximos meses Chegar aqui em relatórios Consistentes Consistentes Para que consigamos Colocar as nossas ideias Realmente em prática Então a presença Do senhor Da senhora É muito importante Para que a gente possa Construir isso Obrigado pela presença Mais uma vez Como a gente sempre diz Até para os alunos Que estão aí Para o público que nos assiste Eles aqui por exemplo Representam A Nari Coordenadora De um órgão Da prefeitura Então a gente Quando pensa em maus tratos A gente pensa Em várias circunstâncias Que podem levar A maus tratos E como que está O atendimento Do executivo Da prefeitura Do poder público Em relação aos maus tratos Então a gente ouve Pessoas da prefeitura Do executivo Do legislativo Delegados de polícia Enfim A gente vai por todas as instâncias Todos os poderes Para tentar entender Onde está o problema E tentar melhorar Tá bom? Então eles vêm aqui Para ajudar a gente A construir isso Para os problemas Que tem no próprio sistema As eficiências Para que a gente possa Realmente melhorar E ajudar os animais Com o nosso único intuito Vamos lá então A senhora tem um termo aí Um termo de compromisso A senhora pode fazer a leitura Por gentileza Depois eu inicio aqui Os questionamentos Bom dia a todos Eu, Ana Licha Vieira Convidada para o deporte Perante a Comissão Parlamentar De Império Com finalidade de apurar E regularidades Na comercialização E maus tratos De animais silvestres Grande porte Domésticos Domesticados Em áreas públicas Estabelecimentos Clandestinos Criadores Estabelecimentos Comerciais Inclusive comércio De animais Por meio de eletrônicos No âmbito No município de São Paulo Processo RTP Número 002-2021 Comprometo-me sobre as temas da lei Especialmente nos termos Do artigo 342 Do código penal E do artigo 203 Do código de processo penal A dizer tudo o que sei A respeito da matéria Obrigado Obrigado pela leitura Compromisso privado Saudando aí o nosso colega No articular Também de uma boa presença Então passamos então aqui A uns questionamentos Primeiro uma parte mais Qualificatória Depois a gente vai Para as questões em si A senhora é funcionária de carreira? Não, sou funcionária 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 Desde 15 de maio de 2018 15 de maio de 2018 Nos últimos dois anos Quantos projetos de educação Conscientização De formação Visão da Guarda Responsável Foram feitos Por essa coordenação Eu peço Presidente Que eu possa mostrar Uma apresentação Que eu trouxe Legal Se eu falo Sobre esse tema E tantos outros É bastante importante Se fazer Em conhecimento Do trabalho Legal Sinto a sua vontade Para qualquer material Para qualquer apontamento Inclusive as perguntas São direcionadas Mas ela permite Entrar o clube da CPI A questão de se for O tempo necessário E traga As questões também Tá bom? Já tá lá o vídeo? O material já foi entregue? Sim Eu não quero que os alunos Vam embora não Liga para o professor A professora de ciências Lá para o cara atrasada O que que é? Temos dois minutos? Puxa vida Liga para a irmã Eu falo com ela Não jeito Vamos lá Tá no ponto o vídeo? Deixa acabar o vídeo então Aí você sai Primeiro é uma apresentação Legal Então se vocês quiserem Para que eles possam conhecer As instalações da COSAC A gente inverte E passa o vídeo primeiro São longos os vídeos não? Não O vídeo é curtinho É só para mostrar a carinha da COSAC Agora a apresentação Ela é um tempo maior Pode ser Então a senhora vai falar O vídeo O vídeo é só para vocês Terem referido Os alunos para a gente O vídeo é muito importante Eu fico muito feliz Vocês que estarem aqui Acordar que é importante Para crianças e adolescentes Então eu estou muito feliz Que vocês estejam aqui hoje Só um atento Já que o vereador Xixão Trico Ele está aqui do meu lado E para quem vocês não sabe Ele também é da causa animal Ele tem uma família tradicional Com relação a essa luta Tem as cartas para ele Vem lá Vamos lá Então aqui Vamos documentar Fazer a entrega Da carta Direto As bolas Do vereador Xixão Trico Esse menino Quanto ano você está 12 anos Nós estamos fazendo uma venda Aqui porque eu achei Uma questão legal Até porque Essa participação da escola Aqui é muito interessante Eu peguei do polo O pai dele É um grande professor meu De esportes E etc Está aqui ao vivo Vocês todos Mas vocês estão aqui Agora na mesa São vereadores Estão aqui Está aqui ao vivo Na comissão Parlamentar de inquérito Você faz parte disso Para entregar a carta Aqui O filho do pago O grande amigo meu Gostaria que você vá lá O seu nome E você vai me entregar Meu nome é Doutor Caminho E eu vim entregar Uma carta De solicitação Muito obrigado Eu vou ver Com toda atenção E eu vou Falar uma coisa Para vocês Eu fico até emocionado Está demais Muito legal O meu mandato É o meu segundo mandato Com o legislador Vereador E durante todo o meu mandato Do primeiro mandato Desse mandato A maioria das ações Que eu tive Com os projetos Que eu publiquei Que eu sancionei Vieram De pessoas Muito mais novas Que eu Me dando essa orientação Me dando essa sugestão Então Acreditem Que isso aqui É uma importância Enorba Monstruosa Que vocês estão fazendo Não deixem de continuar Fazendo isso Tá É Para isso Com certeza A carta da vereadora De integral Também está aí Está aqui Vamos lá Vereadora Você ouviu O que eu estava falando Das nossas crianças Então aqui em mãos Vem cá Para entregar A TV Eu faço questão De fazer essa CPI É um momento muito legal Muito bacana mesmo Vamos valorizar isso Ao máximo Então faço questão Ao vivo Aqui nos canais São oficiais Comunicação A gente aí Deixando por alguns segundos De falar da CPI Da gente Delas Mostrar Uma coisa boa Olha gente Eu vim correndo Porque eu estava ali Doente Contra a mesa Do nosso link aqui Olha só Vamos lá então E eu quero dizer o seguinte Calma, calma, calma São pênis Eu quero dizer o seguinte Eu quero três prêmios pra mim Então agora São três prêmios Pode mandar Que a gente gosta E eu estou muito feliz Em recebê-lo daqui Parabéns De caro Nosso presidente Eu como vice-presidente Dessa mesa Eu fico muito orgulhosa De ter as nossas crianças Participando Nessa casa Porque é o futuro Do nosso Brasil É a nova construção Né? Então E pela causa animal Também Que nos deixa Cheio de orgulho De estarmos aqui Parabéns Minhas Deus abençoe vocês E aos papais Que estão nos motivando Aos professores A escola Nossa Senhora Aparecida Isso Muito obrigada Pela presença de vocês Está brilhantando A nossa CPI Muitas cartas pra ela Quatro Vocês Seis cartas Trabalhe E a coatoria Já é minha Precisa passar Vai lá Vai lá Não Na verdade Já estou mandando aqui Porque eles estão aqui Mas tem pra senhora também A excelência Todo mundo Eles vão entregar Em casa A cabine Ela está dizendo aqui Que ela está muito emocionada E cada ponto A gente vai chorar Olha Você está ao vivo Está ao vivo Bom dia Bom dia Nós estamos extremamente honrados Pela Tudo que Tem essa oportunidade Que é muito urgente Aliás Gente Passagem A Ana Toma Dez Eu falei Eu não vou contratar Não É Eu falei Eu devia ter que ir Cabinete Hoje Para contratar Quem é a Fernanda É Não sei Não está aqui São alguns São seis caras São os caras Então eu quero agradecer O carinho da Fernanda De Bastos Júlia Canin A Luana Tem mais? Tem mais? São seis? A Laura De Oliveira E também A Juliana Peraí Bucati É isso? Então Para a Jurega Nós vamos trabalhar muito Viu? Pode ter Certendo Que aqui Será A professora Chorando Parabéns A professora Chorando Natália Natália Muito obrigada Viu? Você pode Lançar Agora A gente está chorando Lançar Eles fizeram Uma carta geral Uma foto Eles fizeram Uma carta geral Sobre todos Terem conhecimento Uma carta direcionada A todos Os vereadores Uma carta Aberta E depois A direcionada Valeu o que você for Também Vem com a menina Aqui do meu lado Isso Bom, a CPI Aguarda Porque Com o verão Isso vale muito Vale muito Vale muito Vale muito Onde está aqui? Deixa o que vai atrás Vem com a pessoa Olha Essa foto aqui É importante O mais legal Nos convenientes Para todos De lá É isso Olha Seremos campeões É isso É isso É isso É isso Saiu? Bateu? Caramba Obrigado 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 Sandra o dia internacional contra a violência da mulher então a gente está muito feliz em poder fazer dessa agenda né, Sandra está vindo pra cá também desculpa, Sandra, não te vi lá viu, e agradecer essas crianças maravilhosas e ao nosso presidente Felipe Becari pela oportunidade também, e aos convidados né, a Nari Xavier, coordenadora da CODAP, muito obrigada o senhor Daniel Leite também da Silva assessor técnico da CODAP, médico né eu também sou esse trabalho de vocês, viu estou precisando passar lá de novo olhar para os crianças com tanto carinho a vereadora Sandra Tadeu pediu a palavra não, eu queria se você já leu todas as cartas não, na verdade recebemos 200 cartas tem uma carta aberta para todos os vereadores que se querem dar a ideia do projeto depois eu vou passar para as vozes excelentes e depois eles estão entregando a gente vai distribuir o que os assessores vão mandar colocar em cada gabinete as cartas direcionadas para cada um dos vereadores eles fizeram uma triagem no site da Câmara na biografia e tal e cada aluno escolheu o vereador escreveu a carta é muito legal depois eu vou mandar para vocês tudo certo? momento nostálgia carinho de lado vamos trabalhar bom vamos lá deixa eu tomar uma água então a professora da escola ela se guia a aula para lá morrer pode falar eu só queria mostrar a gente está lançando agora no próximo dia 3 de dezembro e é voltado completamente para as escolas então é uma arrepia que eles estejam aqui é o cartão do super guardião a partir de agora professora professora viu aqui professora o cartão do super guardião está se dando eu vou encaminhar para vocês e aí quem passa nas atividades educativas da FOSAP eu gostaria muito da professora na área de convidá-la as escolas as crianças todas as crianças que estão aqui e os demais para participarem das atividades educativas que acontecem lá toda criança que sai da atividade se torna especialista em guardião de animais então eu gostaria muito mesmo de convidá-la para visitar com a gente vamos fazer uma agenda legal Nani vamos fazer uma agenda legal visitar a escola também é interessante para passar os conhecimentos a gente pega janeiro e faz uma agenda bacana ir lá para os viadores também irem para a escola vamos fazer bastante coisa vamos então assistir está no tal aqui os vídeos aí está beleza depois a gente consegue passar os dados para a FOSAP claro vamos falar a gente vai organizar todo dia fazendo um tour bacana tem outras turmas não só aqui são representantes do sexto ano tem o sétimo a gente faz um negócio bem legal disseminar aí para vocês e cara mais uma vez aqui ao vivo manda um beijo para o seu pai eu amo muito muito seu pai muito grato para o Caio que é o melhor de mim durante muito tempo e fala para ele que sou grande dos campeonatos que é o capitão do time não era tão bom treinador eu que segurava a bronca vamos lá obrigado tchau tchau bom vamos então trabalhar passar aqui então aos questionamentos começando pelos vídeos voltamos então para a apresentação já que a gente já pode a gente deixa o vídeo legal então pode coordenar o vídeo que é primeiro tá ok ó Eoni já vou pegar ali a carta da editora aqui para pegar esse projeto para levar ele mas tá legal legal a gente tem que ver esse cara esse quebrou para tudo não 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 é uma carta grande é uma carta grande você vai tomar isso legal pode espero quando quiser eu trouxe aqui um pouquinho da história um pouquinho do que é a Cossato porque é importante todo mundo entender conhecer saber as nossas instituições e o que a gente tem feito a Cossato ela foi criada em setembro de 2017 e ela iniciou de fato as suas atividades porque teve uma portaria e também fazer a transição de funcionários de outros lugares para compor a programaria isso iniciou em setembro de 2018 então embora ela tenha nascido em 2017 as atividades de fato foram assumidas pela contemporaneia em setembro de 2018 o propósito da pode deixar aí que é interessante o propósito da da dozaf é de fato criar políticas públicas conectadas aos domésticos podemos passar para o fator lembrando que era já uma demanda muito antiga da população que existisse um setor órgão dotado aos animais porque a prefeitura ela tem desde 73 tem um cento de componentes zoonoses que tem outras atribuições tem um outro escopo de atuação dotado à saúde do mundo então era um pleito da sociedade civil que se existisse um órgão dotado dos animais pensando de fato na saúde dos animais nós ficamos em Santan os senhores que estão aqui presentes tiveram a oportunidade de conhecer e lá nós dividimos o terreno com a BBZ que é de outra coordenadoria é na polícia eu coloquei aqui as atribuições para vocês conseguirem identificar porque muitas pessoas às vezes se confundem então a causada na responsável pela noção de três gatos e animais de fazenda o controle reprodutivo a identificação e registro de animais a promoção do conceito da loja responsável o monitoramento e controle reprodutivo em locais de interesse em saúde pública por exemplo as aldeias indígenas e o acompanhamento técnico das atividades dos hospitais e tribunais públicos ainda naquele terreno a gente tem a BBZ que é a divisão de vigilância de zoonoses que responde a Favisa e que lá dentro acontece a vigilância e controle de gatos de cães e gatos a triagem e a função seletiva de animais a vigilância e controle da fauna sinantrópica a vigilância epidemiológica das historias oceanitárias e os laboratórios por favor a Rosarap tem uma estrutura atual de 116 setores e 3 divisões a divisão de controle de população de cães e gatos a divisão de hospitais veterinários e a divisão de manutenção e adoção de animais domésticos somos 116 pessoas por favor trouxe aqui as atividades desenvolvidas para falar um pouquinho sobre cada uma delas por favor primeiro acho que é importante a gente falar do programa que também a gente comprou ele e prometi esse programa existe desde 2001 na lei municipal e nele a gente faz as passações é importante a gente entender e eu acho que a gente está ficando bem para isso para ver tudo que é possível e tem que ser melhorado mas também para reconhecer aquilo que é feito de muito bom São Paulo é referência e muitas questões voltadas aos animais até porque o que é bom se valorizado e constatar essa produtividade tem que ser melhorado aumentado e aumentado o programa permanente controle educativo ele tem sido um é uma das questões que tem sido altamente buscada por outros municípios que vão para que possam também levar para esses outros locais então hoje São Paulo tem por ano mais de 100 mil vacações gratuitas oferecidas à população um granquí a gente não fala só do programa de castração porque todo animal que é castrado pelo programa municipal ele é muito tipado ele é vacinado e ele tem o seu registro geral então isso é muito importante porque a gente tem um programa muito importante quais são as frentes de amplação desse programa nós temos as clínicas contratadas então fizemos um o nosso programa para poder aumentar para poder aumentar o número de clínicas espalhadas naturalizadas no município e hoje o município consegue fazer a solicitação para poder castrar seus animais em qualquer uma das clínicas hoje toda pessoa que mora em São Paulo que tenha mais de 18 anos que tem animais ou gatos pode castrar até 10 animais muito bem então a gente tem as clínicas os municípios é a segunda ferramenta que é a atuação que a gente faz nas áreas de maior vulnerabilidade social queria pegar aqui algumas questões mas eu acho que dá para a gente deixar isso lindo que diz respeito a como é que a gente chega nessas áreas de vulnerabilidade lembrando que a gente tem duas franches nós temos as ONGs que atuam em escolas às vezes atuam em delegacias e a gente consegue nessas áreas que são realmente muito vulneráveis e as pessoas não teriam acesso a livrar os animais numa pinta então a gente vai até essas pessoas através dessas ONGs e através também das unidades móveis que foram implantadas cinco unidades móveis a partir de 2019 então também é um serviço recente então a gente abrange também todas essas áreas que são áreas de exclusão social realizadas então nessas áreas que eu falei para vocês que é um critério epidemiológico definido e significado pelas unidades de vigilância em saúde para que a gente possa fazer esse cronograma de introdução por favor a gente tem aqui dados para que vocês possam acompanhar lembrando que todos os nossos dados a gente disponibiliza também no site da TOSAP então a nossa expectativa de entrega de castração desde que começou a TOSAP é de passada a 100 mil quando lançamos o Castanoma que foi no segundo semestre de 2019 a partir de 2020 a nossa compromisso era entregar 120 mil castrações veio a pandemia tivemos que tirar os mutilões de circulação todos os castanobos contra as ondas até que isso acontece dentro de escolas as escolas foram fechadas então nós fechamos com o número bastante abaixo como vocês estão vendo aí 60 mil e 700 por uma questão que afetou todo o mundo agora em 2021 a gente conseguiu retomar porque a gente teve as fases ainda muito mais restritivas desse ano conseguimos voltar com os castanobos e as ondas a partir de abril então agora esses números são parciais de janeiro para embaixo de janeiro a agosto de 2021 estamos com 65.296 castrações realizadas até agosto porque a gente tem todo um ah, mas por que vocês atualizaram já até agora porque a gente tem todo um trabalho de conferência de todas as castrações que são apontadas pelos contratados para poder de fato validar e pagar esse serviço por favor dentro aí do programa de castração a gente tem impacto o programa de autor protetor independente protetores cadastrados no território eles tem também acesso às castrações e de forma ilimitada naturalmente dependendo do número de protetores que solicitam naquele mês existe aí um critério para poder atender mas eles não precisam ficar aos delas que são a previsão do programa nós já colocamos desde que assumimos esses protetores eles já estavam nesse programa junta do VZ nós colocamos aumentamos o número de castrações voltadas a esse público nós digitalizamos o serviço porque antes não existia uma ferramenta para poder fazer essa solicitação nós digitalizamos e a gente vai abrir o remadasco para que começar sempre do zero porque é importante lembrar que a questão dos protetores em relação ao cadastro ele precisa isso é uma questão muito importante de atualizações periódicas porque às vezes a pessoa já não atua mais na cidade central ou já não atua mais ou às vezes tem muita coisa que acontece ao longo dos anos e a gente precisa então a gente volta para seguir o cadastro a cobertura de cadastro já estava previsto que a gente ter feito isso no ano passado mas a gente não podia ir na casa das pessoas porque isso requer vistoria e as equipes embora ninguém da saúde tenha parado durante esse período em todo nós não podíamos ir na casa das pessoas então a previsão é que ano que vem a gente coloca logo no primeiro que menos que o novo essa abertura de cadastro de protetores bom vamos lá outro assunto muito perigo nosso que é são as adoções a gente fala muito sobre castração como um programa para tirar os animais das ruas é muito feminino a gente ouvir isso mas a gente precisa lembrar que essa não é a única questão que se resolve que a gente tem outras duas que são muito importantes então além da castração a gente precisa falar sobre a adoção e a gente precisa falar sobre a educação não tem como imaginar que você possa diminuir ou reduzir os animais que estão alunos só com a castração então eu sempre reforço isso porque enfim adoção vamos falar sobre os animais que estão alojados lá conosco nós cuidamos desses animais que estão fazendo uma doença deles quem faz a demoção dos animais é a bebezinha corvisa e aí esses animais chegam pra gente e a gente promove a adoção de cada um deles só que nós não temos animais que são os animais procurados pela população então o pequeno o branquinho todo dia e o de casca o nosso perfil é completamente diferente e então a gente faz tantas questões de comentário de verdade pedindo de tudo pela importância de falar dos nossos animais nós tivemos então que alguns muitos da pandemia mostram uma queda importante nas animais porém tem alguns fatos que são bastante curiosos em março no final de março do ano passado nós tivemos que fechar a vizinhação porque apesar de uma pessoa com a história de noção não já liga para a vizinhação mas por conta da pandemia a gente não podia porque logo no início da quarentena as pessoas para não ficarem em casa elas queriam ir para visitar os animais então eu queria ter um familiar inteiro não para adotar para poder sair de casa então assim como em outros setores a gente precisou não deixar aberto mas as adoções vão parar nós abrimos um sistema pela internet pelo portal sistema 5,5 os nossos animais estão um sorte para pesar para que as pessoas possam conhecer um pouquinho o perfil de tamanho e entraram em contato com a gente indicando qual é o perfil ela também fala um pouco do perfil dela porque a gente sabe para uma adoção dar certo os perfis precisam ser compatíveis se não isso não funciona a gente faz entrevista então a gente tem um equipe para fazer uma prévia dessa entrevista por telefone porque se nem for o caso de promover a gente nem vai agendar aí a gente agenda para ver se vai da mente para que eles possam se conhecer o animal e a pessoa e o munícipe e a gente poder fazer a adoção curiosamente essa a gente percebeu bem percebendo nesse período que essas adoções funcionam mais do que a adoção da pessoa que chega e quer escolher mas quando ela não chega a direcionar funciona mais do que quando ela fica olhando todos que estão ali nos caminhos ou nos latís e aí elas queriam escolher normalmente mais bonito e esse não é o que deu para uma boa adoção por favor esse inclusive era um cachorro que a gente gostava muito ele chegou pelo Tamás é muito marcado mas ele ficou super bem ele está numa família maravilhosa que ele estava na partida anterior esse e pudim agora é pudim ele era chilão antes agora virou pudim por favor eventos de adoções a gente trata isso muito a gente faz eventos de adoção voltaremos agora para o próximo evento de adoção também no primeiro começo do ano que veio não podíamos receber o público mas todas as nossas festas de adoção elas são sempre muito pensadas para poder o objetivo não vai fazer a adoção de muitos animais naquele dia a gente não vai favorável a isso a gente é favorável das pessoas conhecerem darem oportunidade de conhecer um pouco as varinhas de cada um a gente não apoia a adoção por impulso juntando os eventos que a gente faz é mais para promover mesmo as pessoas conhecerem as histórias de cada um e que efetivamente sair com um grande número de animais por favor mais um pouquinho de fotinhos para vocês perceberem dá para ver o número de pessoas que costumam circular então por isso a gente não pode não podia e que bom que agora a gente pode retomar por favor vamos falar de educação temos que ter as crianças saíram temos que ter a gente ter a gente de educação e aí